é isso aí galera continuando esse vídeo é muito legal vou mostrar uma praia bem escondidinha ali uma vila bem simples mas um lugar muito bonito é a praia de marobá olha o cavalito aqui ó no começo aqui tem umas umas casas bonitas olha lá o mais organizado aonde é mais muvucado aí tem mais mais coisas pra fazer mas não vai ter muvuca né só tem só em temporada mesmo aqui ó mano três andares aqui mano os caras são doidão né mano olha casona três andares mano bom galera esse é o começo do espírito santo né fizemos a praia ali de das neves e agora chegamos aqui na praia de marobá marobá né marobá galera aí de cara eu vi que esse barzinho aqui ele fica direto esse primeiro barzinho o restaurante eu não sei eu vou perguntar ali é bonita praia também hoje tá bem frequentada bem movimentada tá rolando um vôlei ali na galera tem um vôlei ali tem umas mesinhas aqui e tal aí tem um rio aqui ó forma um lago aqui ó muito show muito bonito aqui ó descer aqui pra mostrar pra vocês e olha que bonito galera e ali o mar ó então caiu ali salgado vem aqui no doce até bota um sabonete tô brincando é toma um banho de água doce é quem gosta de tomar uma cervejinha tomar uma cervejinha aqui ó sossegadão tá bom tudo bem tudo bem você abre aqui só de domingo? sábado de domingo sábado de domingo? vai abrir direto agora ah vai abrir direto por causa da temporada né tá começando Ah, tava frio. Mas você vai abrir todos os dias? Ah, então é só pra saber que eu vou colocar lá no canal, pode ser, pra ajudar o turismo. Isso. Beleza? Ah, beleza então. E aqui como é que, como é que você tem porção, você tem refeição, tem tudo? Ah, então beleza. Pra saber. Valeu. Ali também tem sorveteria. Que é a praia de Marubá, galera. Bom, bom, é isso. Não tem muito aqui. Eu acredito que tem a camping lá pra trás. Eu vou perguntar depois se tem camping lá. Pousado tem, acho que tem uma ali atrás que eu já vi uma vez. Legal, ó. Ó, mas a praia é bonitinha, ó. Pra curtir com a família. Ó, show. Tá um chuveiro ali, ó, de água doça. É isso aí, galera. Vamos finalizar esse vídeo aqui, galera. E eu tô partindo agora pra Itá, ó, pra aniversário do Juninho. Aí eu vou mandar o vídeo lá pra vocês também depois. Até mais. E aí, ó. E aí, ó.